Olá amigos, meu nome é Luísa, seu canal Tudo Sobretudo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer a minha versão do drink Havana Sunrise Sobe a vinheta! Então pessoal, agora eu vou passar pra vocês os ingredientes mas antes de mais nada, quem ainda não nos segue lá no Instagram o endereço vai aparecer aqui embaixo dê uma força lá na nossa página no Instagram e eu vou dizer pra vocês que como essa é uma versão diferenciada o drink original, ele leva suco de limão mas nessa versão eu vou te... A receita original do Havana Sunrise ela leva suco de morango e leite de coco mas essa versão que eu vou mostrar pra vocês é com a polpa do morango e vou colocar 50ml de leite condensado porque ficou mais agradável ao meu gosto tá? Então vamos lá os morangos, eu botei mais ou menos uns 4, uns 5 morangos lavei, parti eles no meio esse aqui que eu deixei com a folhinha só pra enfeitar vamos amassar ele pra extrair a polpa vou colocar aqui na coqueteleira mas vocês usem o que for de utensílio de vocês aí pra amassar e extrair a polpa do morango vou só aqui amassar eles bastante pra extrair bastante a polpa do morango se vocês quiserem bater no liquidificador enfim, o utensílio que vocês quiserem utilizar pra extrair bem a polpa do morango se vocês quiserem já comprar pronta porque eu acredito que nos supermercados já vendam a polpa do morango já pronta vocês podem utilizar eu optei por utilizar o morango fresco mesmo mas o suco do morango também pode ser utilizado mas ele fica mais aguadinho, né? fica mais como o original mas fica mais aguadinho aí fica a preferência de vocês essa receita eu fiz dessa forma e ficou muito boa ficou muito agradável tá? já extraí bastante aqui a polpa aí a gente vai misturar os 50 ml de leite condensado ficou muito bom, tá gente? com leite condensado mas fica a preferência de vocês se vocês não gostam de um drink mais adocicado vocês podem não colocar essa parte do leite condensado, tá? e aí vamos utilizar são 30 ml de leite de coco e vamos utilizar 50 ml de cachaça cachaça é da preferência de vocês, tá? eu vou utilizar a que eu já tenho em casa são 50 ml e aí eu vou misturar o gelo, né? colocar o gelo aqui na coqueteleira lembrando que eu estou misturando tudo na coqueteleira mas vocês podem utilizar o teclito que vocês têm na casa de vocês tá? pode utilizar um copo com tampa qualquer coisa que vocês consigam misturar os ingredientes vocês podem utilizar pronto já misturamos os ingredientes vou colocar aqui na taça olha como fica cremoso bem bonito, né? vou colocar aqui o moranguinho para enfeitar para dar um visual bonito e pronto está pronto o nosso drink está pronto o nosso drink lembrando que esse não é o drink original não é receita original eu modifiquei para o meu paladar eu achei mais saboroso dessa forma inserindo leite condensado mas se vocês acharem a necessidade de saberem como é o drink original postem aqui nos comentários que eu faço para vocês a receita original do drink tá? então deixe seus comentários o que vocês acham o que vocês estão achando dos nossos drinks das nossas postagens e acessem a nossa página no Instagram deixe seus comentários se inscrevam no nosso canal para nos ajudar a trazer mais conteúdo para vocês se vocês tiverem alguma dica de qual drink que vocês queiram saber que vocês tenham curiosidade que vocês gostam mas que não sabem como é que faz coloque aqui nos comentários que a gente busca e traz para vocês os ingredientes e como é feito ok? vamos provar nosso drink fica com uns pedacinhos de morango por isso que eu gosto de fazer com a polpa se vocês não gostam de sentir o gosto do morango pedacinho do morango façam com o suco do morango mas eu aconselho vocês a fazerem com o suco concentrado para ele ficar com bastante gostinho de morango ok? mas é uma delícia façam que eu tenho certeza que vocês vão adorar até a próxima e até a próxima